Eu não sou contra o mar Um matrimônio, mas para dar Devemos escolher da melhor maneira Um matrimônio é coisa séria Mas se a escolha formar O que acontece, bom resultado não dá Existem muitos loucos por aí Por causa do matrimônio Há outros que são falsidos Por causa da má escolha E há outros que andam pelos bares Tentando esquecer Por escolherem desta maneira E há outros que andam por aí Tentando esquecer Por escolherem desta maneira Porque ela é que é bem lindinha Porque ela é quem estuda mais Ela é de boa família Com ela vou-me casar Porque ela é que é o mais charmoso Porque ela é quem grifa mais Ela é de boa família Com ela vou-me casar Por ilusões não me casarei Prefiro ficar assim como estou Por ilusões não me casarei Prefiro ficar assim como estou Música Para minha esposa Terá de ser alguém Que seja humilde Sem muitas ilusões Para nós podermos viver Sem muitos constrangimentos Para minha esposa Terá de ser alguém Que seja humilde Sem muitas ilusões Para nós podermos viver Sem muitos constrangimentos Eu quero ser feliz como alguns Não quero ser infeliz como muitos Eu quero ser feliz como alguns Não quero ser infeliz como muitos Eu quero ser feliz como a luz Não quero ser infeliz como muitos Música Música Existem muitos loucos por aí Por causa do matrimônio Há outros que são falsídos Por causa da má escolha E há outros que andam pelos bares Tentando esquecer Por escolherem desta maneira E há outros que andam por aí Tentando esquecer Por escolherem desta maneira Porque ele é que é bem lindinha Porque ele é quem estuda mais Ele é de boa família Com ela Com ela vou-me casar Porque ele é quem é o mais charmoso Porque ele é quem grifa mais Ele é de boa família Com ela vou-me casar Por ilusões não me casarei Prefiro ficar assim como estou Por ilusões não me casarei Prefiro ficar assim como estou Para minha esposa Terá de ser alguém Que seja humilde Sem muitas ilusões Para nós podermos viver Sem muitos constrangimentos Para minha esposa Terá de ser alguém Seja humilde Sem muitas ilusões Para nós podermos viver Sem muitos constrangimentos Eu quero ser feliz como alguns Não quero ser feliz como muitos Eu 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 quero ser feliz como muitos Não quero ser feliz como muitos Eu quero ser feliz como muitos Eu quero ser feliz como alunos, não quero ser infeliz como alunos, eu quero ser feliz como alunos.